Será que trabalhar como terapeuta vai me trazer mais liberdade? O que fazer para que o seu esforço não se torne uma grande frustração e você se arrependa de ter mudado de vida, principalmente vida profissional? Bom, nesse vídeo eu quero falar de três qualidades que você precisa ter e desenvolver para construir uma vida profissional bem sucedida. Olha, eu não quero te enganar e nem dizer que trabalhar como terapeuta é um milagre e que milagres farão você ter resultado sem esforço. Depois que eu me tornei terapeuta, eu posso dizer que eu trabalho muito mais do que quando eu trabalhava na escola como professora. Porque hoje eu trabalho de segunda a segunda. E muitas vezes eu trabalhei sem folga até construir um caminho de sucesso, o caminho que eu sonhei. Lembro de um período que eu não tinha carro e que eu ia dar curso no final de semana. Então eu ia até Nova Petrópolis, pegava ônibus, tinha que sair na sexta-feira à noite, posar na casa do meu colega Paulo Henrique. A gente dava curso sábado o dia todo, às vezes saia às 5, 6 da manhã, dava curso o dia todo. Voltava no final do dia no sábado e acabava tendo que ficar, às vezes, na casa dele, que a gente não chegava a tempo pra eu pegar ônibus e voltar pra casa. Então, às vezes, eu ficava dois dias, saia um dia antes, voltava um dia depois e fazia esse esforço, tá? E por que eu tô contando essa história aqui pra você? Porque você tem que ter em mente que não existe um milagre, não existe... Se você não fizer algum esforço, você nunca vai ser recompensado por aquilo que você tá fazendo. Então não adianta pensar que, ah, eu vou largar meu emprego, que eu trabalho de segunda a sexta porque eu não aguento mais, porque eu tenho que cumprir horário, porque não sei o que das quantas. E você é terapeuta porque eu vou ter mais liberdade. Se você tá com esse pensamento, tira isso da sua cabeça agora, porque isso não existe. Não é assim que as coisas funcionam, porque você se torna um profissional liberal. Eu considero um terapeuta quase como um empreendedor. Ele tem que fazer os mesmos esforços, ele tem que pensar em estratégias de divulgação do trabalho, ele tem que se movimentar, ele tem que atender, ele tem que dar curso, ele tem que dar palestra. Não adianta você fazer uma coisa só e achar que você vai faturar 10 mil por mês, porque não é assim que as coisas funcionam. Pra eu faturar mais de 10 mil por mês, eu tinha que fazer muita coisa. Eu tinha que atender de segunda a sexta no espaço, cuidar do espaço, administrar o espaço, ter outros trabalhos acontecendo lá, ter outros terapeutas atendendo, ter no... Caramba, o que é isso? É da chaleta. Enfim, com tudo que eu vivi, eu aprendi que o que realmente me fez chegar onde eu cheguei foi disciplina, vontade de trabalhar, comprometimento e constância. Só que realmente eu tinha mais liberdade pra negociar horários pra atender, eu acordava o horário que fosse pra dar curso, pra atender, mas eu acordava feliz, satisfeita, porque eu tava cumprindo com a minha missão. E essa era a minha maior recompensa, entende? Então, o que eu quero te dizer nesse vídeo é que você continua tendo que ter disciplina, rotina, você tem que se comprometer, você tem que se dedicar, você tem que fazer tudo que talvez você faça hoje, seja na realidade que você esteja. Mas a diferença é que tudo que você faz, você faz com vontade, você faz com ânimo, você faz com felicidade, porque você tá fazendo algo que você ama fazer. Então, não se iluda, tire isso da sua cabeça. Se você pensa que ser terapeuta vai te trazer mais liberdade, não, você vai ter que trabalhar mais, você vai ter que se esforçar mais, você tem o seu negócio pra trabalhar, você é profissional liberal, você não depende de ninguém, se você não fizer nada, nada vai acontecer. Se você não correr atrás de cliente, os clientes não vão bater na sua porta. Então, isso exige mais esforço, sim. Mas, por outro lado, você tem como recompensa fazer algo que você ama, ser satisfeito com aquilo que você faz. Então, desculpa a minha ironia, mas se você é preguiçoso e você tá esperando que sair do emprego é o suficiente pra ser terapeuta, esquece, tá? Você vai ter que, sim, lutar pelo seu sonho, você vai ter que se esforçar, você vai ter que correr atrás, porque milagres não vão trazer clientes pra sua agenda, tá? Então, você tem que se esforçar, você tem que realizar o que for preciso pra ter o sucesso que você almeja ter e isso é o mais importante de tudo, beleza? Esse é o vídeo de hoje, essa é a sacada de hoje. Compartilha esse vídeo com mais pessoas pra que as pessoas não se iludam tanto achando que milagres vão levar ela ao sucesso porque isso não existe em nenhuma área e não é na terapia holística que vai ser diferente. Não é porque você ajuda pessoas que você vai ter um bônus extra. Isso não acontece na vida real, tá? Não acontece. Você tem que ter mente empreendedora, você tem que ter um pensamento focado nos resultados que você quer e você tem que trazer isso pra sua realidade diariamente. Porque se você não fizer isso, as chances são que você vai perder tempo, vai perder dinheiro e não vai alcançar o que você deseja. E se você quer realmente dar esse passo além, conhecer estratégias de marketing que funcionem pra sua realidade, entender como que você pode atrair mais clientes, o que fazer pra fazer a sua vida profissional deslanchar, eu te convido a participar da terceira semana como ser top terapeuta que vai acontecer a partir da próxima semana, do dia 15 de agosto, e vai ser só nessa semana mesmo, tá? Então aproveite pra ver essa série de vídeos que eu vou liberar na segunda-feira e que com certeza vai mudar a sua vida pra muito melhor. Tá bom? Então compartilha esse vídeo, marca alguém e em algum lugar aqui vai ter o link pra você se inscrever e participar dessa semana especial. E quando você deixar o seu e-mail e confirmar, você vai receber um PDF com dicas de perguntas pra fazer num primeiro atendimento. Tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.